Ayapan É dito que Ayapan é o filho de Shiva com a encarnação de Vishnu, conhecida como Mohini Murti, a forma do senhor Vishnu como a mais bela mulher. É por isso que Ayapa também se chama Hari Haraputra, que significa que ele é filho tanto de Hari ou Vishnu, como de Hara, Shiva. A razão para isso é descrita no Shirmar Bhagavatam 8.12 Ali descreve-se que quando o senhor Vishnu ouviu sobre os passatempos do senhor na forma de uma atrativa mulher durante a batedura do oceano de leite, Shiva foi ver o senhor. Após oferecer orações descritivas, solicitou-lhe permissão para ver essa belíssima forma feminina do senhor. Sendo misericordioso para com seu devoto, o senhor expandiu sua energia e manifestou-se como a mulher mais atrativa. O senhor Shiva, vendo essa forma, foi imediatamente cativado. Shiva perdeu seus sentidos e começou a segui-la. Conforme a perseguia pelos bosques, derramou o sêmen. Somente nesse momento, o senhor Shiva deu-se conta de que fora arrastado pela energia ilusória em virtude do que parou de seguir a beldade. Na versão do Shirmad Bhagavata, contudo, o sêmen de Shiva não produziu Ayapa, senão que caiu na terra, onde minas de ouro e prata se formaram posteriormente. Ayapa é comumente retratado com quatro braços, três olhos e sentado pacificamente na posição de lótus, Padmasana. Duas de suas mãos portam uma espada e um escudo, enquanto as outras duas exibem os mudras, ou posições de mão, de destemor e outorga de bênçãos. Outras retratações suas apresentam uma imagem com apenas dois braços e dois olhos. Ele usa ornamentos de ouro e uma coroa. Ayapa também se chama Shasta, que significa o controlador do mundo. O lugar sagrado onde Ayapa é adorado é a colina de Shabarimalai. A história é que, depois que Durga matou o demônio Mahi Shashura, a esposa dele se submeteu a intensas austeridades, a fim de obter a bênção do senhor Brahma, de que ela não seria morta nem por Shiva nem por Vishnu. Ela se tornou crescentemente poderosa, o que preocupou os deuses. Então Shiva e Vishnu tiveram juntos a ideia de que ela poderia ser destruída mediante a criação de alguém apto a isso. Essa criança foi descoberta pelo rei Rajathekara, que reinava em Pantalã, em Kerala. Ele não tinha filhos em virtude do que deu a criança o nome de Manikantan e criou-a como seu filho. A criança matou uma rixa quando tinha apenas 12 anos de idade. Ele também havia trazido leopardos fêmeas de volta das florestas, uma vez que o leite supostamente curaria a dor de cabeça da rainha. O rei deu-se conta da natureza divina de Manikantan. Aconselhou-se ao rei que construísse um templo a Manikantan no local onde sua flecha fincara depois do desaparecimento de Manikantan. A flecha deixara sua marca no topo da colina Shabarimalai. Ali era onde o templo supostamente fora originalmente construído pelo senhor Vishvakarma, o semideus arquiteto. É dito que foi para Ashurama quem fez a imagem e a instalou. Hoje há milhões de peregrinos que viajam até a colina de modo a verem o templo do senhor Ayrapa. Hare Krishna